Roger já foi casado com a atriz Débora Seco, de 2009 a 2013. O casal viveu um romance conturbado, com idas e vindas, que, segundo a jornalista, acabou devido à traição. A cerimônia foi realizada no castelo do Barão de Itaipava, na localidade de Itaipava, distrito da cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Conforme a coluna Gente Boa do Jornal Globo, o aluguel do castelo, para festas, custou ao casal R$ 35 mil. Em 2010, eles se separaram após alguns boatos de traição por parte de Roger. Mas o casal reatou meses depois. Todavia, em abril de 2013, o casal se separou amigavelmente por motivos não revelados. Outro relacionamento que ganhou as páginas de fofoca foi em 2006 com Adriane Galisteu, com quem namorou por mais de dois anos.